Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo, obviamente né, que eu vou continuar comentando sobre assuntos e teorias super interessantes Aí da próxima temporada do jogo Mas antes, eu quero anunciar o próximo sorteio aqui do canal de 20 mil V-Bucks Esse sorteio vai ter 4 vencedores, ou seja, cada um vai ganhar na conta 5 mil V-Bucks Que é uma quantidade bem da hora mesmo E pra você participar do sorteio é muito simples É só você comprar o novo passe de batalha que vai ser lançado nessa quinta-feira Usando o meu código de apoiador BKS Vagabos Então você grava um vídeo, né, mostrando aí você comprando o passe usando o meu código E você publica o vídeo no Instagram ou no Twitter usando a hashtag Passe12Vagabito E pronto, você já vai estar participando do sorteio E o resultado vai ser no dia 2 de março, que é numa segunda-feira, beleza? Então tipo assim, quando o passe for lançado na quinta-feira Não custa nada você participar do sorteio Além de você estar dando uma força gigantesca pro canal de verdade Você também, quem sabe, né, pode começar a próxima temporada Já com uma quantidade bem marota de V-Bucks aí na conta, né? E bom, mano, é o seguinte Pra começar esse vídeo, eu quero falar do novo teaser Que eles colocaram agora há pouco aí nas redes sociais oficiais do Fortnite Olhem só o que eles colocaram nessa imagem, mano Um botijão de gás, exatamente O primeiro teaser anunciado hoje mostrava uma dinamite E agora um botijão de gás Só que dá pra ver que no meio ali, né, tá um pouco pixelado Ou seja, com certeza, tem algum segredo nessa parte aí da imagem E o botijão de gás, ele é cromado, é dourado, tá ligado? Então tem muita gente comentando Que isso relaciona alguma explosão no mapa Já que foi colocado dinamite agora um botijão de gás Ou também, quem sabe, o botijão de gás Vai ser um próximo item lançado aí no jogo Não duvido também que isso pode acontecer, né? Espalhado na imagem também tem dois símbolos da organização Alter E dois símbolos da organização Ego Que todo mundo tá ligado, né? São as duas equipes envolvidas na história desse capítulo No fundo tá escrito a palavra perigo Que não é uma novidade, já que no teaser aí da dinamite também tava escrito isso Mas o que mais me chamou atenção, manos São esses fragmentos dourados espalhados aí na imagem Até o momento aqui dessa gravação A comunidade não conseguiu descobrir alguma imagem formada com esses fragmentos Se alguma coisa, né? For descoberta nessa questão, obviamente E eu vou atualizar vocês sobre isso aqui no canal E uma coisa bem da hora também É a descrição da imagem No primeiro teaser anunciado hoje aí da dinamite Tinham quatro tarjas pretas na descrição E nesse teaser somente três Ou seja, uma palavra foi revelada Então é bem possível que ao longo desse dia Mais três teasers vão ser anunciados Revelando todas as palavras escondidas aí nessas tarjas E a palavra revelada agora nesse teaser é sem censura Na verdade, né? São duas palavras Mas enfim, agora tá escrito ali Confidencial igual a sem censura Se você não entendeu, manos É que o local do mapa onde fica o bunker gigante É chamado censurado Literalmente o nome do local é esse Então confirmando que sim Vai ter alguma coisa nesse bunker E isso, né? Todo mundo já sabia Mas agora, né? Confirmado 100% Aí pela própria Epic Games E tipo assim, manos Mostrou, né? Hoje de manhã uma dinamite E agora um botijão de gás Dois itens que representam explosão Alguma coisa do tipo E tipo assim, tem uma teoria da comunidade Que eu acho bem interessante falar aqui no vídeo Que é sobre a explosão da porta do bunker Porque tipo assim, manos Os áudios, né? Encontrados ao redor do mundo inteiro Revelam coisas bem interessantes, né? Ao longo aí da história do jogo, né? Possivelmente do futuro da história E tipo assim, um dos áudios É comentado que o pessoal não conseguiu entrar no bunker Por conta da verificação de identidade Então quem sabe, né? Eles vão explodir aí a porta do bunker Pra conseguir entrar É uma teoria que sinceramente faz certo sentido Só que claro, apenas teorias por enquanto, né? E praticamente todos os teasers Que eles estão anunciando Quando você aumenta bastante o brilho da imagem Aparece no fundo Algum detalhe de um futuro local no mapa, né? E isso vocês devem estar ligados, né? Porque eu já comentei sobre isso aqui no canal Só que tipo assim No primeiro teaser anunciado hoje Que foi o da dinamite No fundo, manos O pessoal percebeu Que se parece muito Com uma plataforma petrolífera Uma plataforma de petróleo E rapaziada Isso faz muito sentido Porque em um dos áudios encontrados ao redor do mundo Fala sobre uma operação de plataforma de petróleo Então sim, tem uma grande possibilidade Que um novo local no mapa na próxima temporada Seja uma plataforma de petróleo Então deixe nos comentários Se você acha que esse local, se tiver Vai ser legal ou não aí no mapa do jogo E tem uma coisa, manos Que tá despertando bastante curiosidade da comunidade Que são letras misteriosas Tipo assim No último teaser anunciado ontem E no primeiro teaser anunciado hoje Aparecem letras misteriosas No teaser anunciado ontem Aparece ali no canto direito Várias vezes a letra M E no teaser da dinamite Aparece também no canto direito Várias vezes a letra I E a letra D Só que no último teaser Que eles anunciaram Do botijão de gás Não aparece nenhuma letra De qualquer forma Apareceu a letra M, I e D Formando a palavra Mid Só que é o seguinte Eu não sei se isso significa alguma coisa Mas a única teoria Que eu encontrei na comunidade Que faz um certo sentido Tem relação com Midas Então quem sabe no futuro Eles vão anunciar mais teasers Que apareça a letra A e a letra S Formando a palavra Midas Aí você me pergunta Mas o que diabo significa Midas? Bom, Midas pra quem não sabe É um personagem da mitologia grega Que tudo o que ele encostava Virava ouro E todo mundo sabe né Que o principal tema da próxima temporada Possivelmente vai ser ouro Ou seja Faz sim bastante sentido Pode ser apenas coincidência Que apareceu a letra M, I e D Mas eu não encontrei mais nenhuma outra teoria Que pra mim faz sentido Em relação a essas letras misteriosas A não ser essa aqui né Do Midas Enfim né De qualquer forma Uma teoria interessante Que eu queria falar aqui no vídeo também E manos Olhem só Outro assunto interessante É sobre objetos dourados no mapa Todo mundo sabe que nos últimos dias Começaram a surgir objetos dourados né No centro do lago Naquela cabana de madeira E nessas últimas horas Muitos objetos mesmo Estão começando a aparecer nessa cabana Ela se encontra já Se eu não me engano No terceiro estágio de mudança Eu já comentei no canal Que a cabana vai ter 5 estágios Ou seja No último estágio né Que possivelmente Vai ser amanhã Ela vai estar cheia de objetos dourados Então possivelmente Na próxima temporada Vai ter um novo local No centro do lago Que eu já comentei no vídeo Que eu postei hoje mais cedo Possivelmente Vai ter um local muito grande Ali no centro do mapa Ok E já que eu estou falando agora Sobre o mapa Manos Uma coisa que eu achei muito legal É um easter egg Colocado no mapa Pela Epic Games Lá perto do lago da Canoa Você vai encontrar Dentro de um estabelecimento Uma estante de livros E como dá para ver na tela Numa capa de um livro Manos Tem uma mão E é exatamente A mesma mão dourada né Que é o símbolo Vou dizer assim Da próxima temporada Que apareceu em vários teasers Aí anunciados Nesses últimos dias Só que uma coisa Que ninguém sabe É se essa mão Já estava ali Desde o início da temporada Ou ela foi colocada Nesse livro Somente nos últimos dias Desde quando eles anunciaram O primeiro teaser Mesmo assim Eu achei uma parada Muito legal A Epic Games de fato Presta bastante atenção Em detalhes Aí colocados Espalhados no mapa Do jogo né E bom manos Agora mudando um pouco De assunto Eu quero falar Sobre um evento Bem bacana Que começou hoje Lá na China Eu já falei no canal Diversas vezes Que lá na China A série do jogo deles É bem diferente Eles tem eventos exclusivos E o evento Que iniciou hoje Por lá Você consegue 200 Z-Bucks De graça na conta Só que claro É um evento Somente na China Nós aqui Não podemos participar Do evento De qualquer forma Eu estou falando Sobre isso aqui Manos Porque o evento É muito interessante E ele envolve O tema Da próxima temporada Então pra você Conseguir 200 Z-Bucks Você tem que Digamos que Investigar Coisas da próxima temporada Só que os leakers Comentaram Que não é difícil Tá ligado Você apenas une Algumas imagens Tudo mais E você consegue 200 Z-Bucks De graça Mesmo assim Eu achei um evento Bem legal Digamos que Interativo Com o tema Da próxima season Acontecendo lá na China E uma recompensa Bem legal também Obviamente 200 Z-Bucks De graça Ninguém ia reclamar Então quem sabe Eles poderão fazer A mesma coisa No Fortnite mundial Vou dizer assim Um evento desse Onde a comunidade Digamos que Ia investigar Coisas da próxima temporada Não precisaria Ter 200 Z-Bucks De graça Como recompensa Uma recompensa Simples Acho que estaria De bom tamanho Eu acho que Só o evento Em si Teria bem legal De qualquer forma Achei um assunto Bem bacana Também Pra ser falado Aqui nesse vídeo E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Nesse vídeo São dois avisos Que a Epic Games Colocou lá No Twitter Oficial do Fortnite Um deles É de reembolso De V-Bucks De um item Da loja Que eu já vou comentar Mas primeiro Quero falar De um bug Do modo Por tempo Limitado Pega Olhem só O que eles Escreveram Estamos cientes De que existem Armas não lançáveis No modo Por tempo Limitado Pega E já estamos Trabalhando Em uma solução Então se você Joga esse modo E notou Armas diferenciadas Isso está sendo Corrigido Ok? E outro aviso Deles É sobre o Envelopamento Caveira do Amor Que veio com preço Maior na loja Olhem só O que está escrito Aqui O envelopamento Caveira do Amor Estava um pouco Doce demais E acabou saindo Com preço Raridade Errados Na loja O preço Será reduzido Para 300 E-Bucks E reembolsaremos A diferença Para todos Que o compraram Ou mandaram De presente Tipo assim Não faz muito tempo Que uma skin Também veio com preço Errado na loja Com preço maior Tá ligado? E agora O envelopamento Veio custando 300 E-Bucks A mais Mas se você Comprou o envelopamento Caveira do Amor Custando mais caro Não fique preocupado Em breve Você vai receber O reembolso Desse E-Bucks Aí na sua conta Ok? Mas então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Para você não esquecer De participar do sorteio Quando a próxima temporada For lançada Comprar um novo passe Me apoiando Não vai custar nada Para você Quem sabe Você já começa A próxima temporada Aí com 5 mil E-Bucks Na conta E além disso É claro Você vai estar dando Uma força tremenda Aqui para o meu canal Ok? E manos Não se esqueça De deixar o like Também no vídeo Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para um amigo seu Que tá louco Para ficar sabendo Das teorias da comunidade Em relação a próxima temporada Para deixar nos comentários As teorias que ele tem Também a respeito do tema Skins do passe O que ele acha Que é o botijão de gás E também a dinamite Enfim Quero saber todas as opiniões De vocês Ok? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Fui 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 Obrigado.